Vou colocar uma música agora aqui, papel de pão, ré menor, Jorge Aragão. Mas alucinado eu fiquei, quando eu li o bilhete que encontrei, estava escrito num papel de pão, foi o que arrasou meu coração, ainda me lembro, bem. Estava escrito assim, não me procure, nosso amor chegou ao fim, mas eu, eu, nem sei dizer o que senti, quando eu acordei e não lhe vi, confesso que chorei, não suportei a dor, é doloroso se perder um grande amor. Mas alucinado eu fiquei, quando eu li o bilhete que encontrei, estava escrito num papel de pão, foi o que arrasou meu coração, ainda me lembro, bem. Estava escrito assim, não me procure, estava escrito num papel de pão, foi o que arrasou meu coração, ainda me lembro, bem. Estava escrito assim, não me procure, nosso amor chegou ao fim.